Galera, é o seguinte, a produção da fábrica aqui está rolando a todo vapor, aqui atrás sendo feita uma limpeza E aqui como a gente utiliza o robô empilhador, é muito importante que todo dia cedo você faça essa limpeza aqui Quando a gente utiliza o robôzinho empilhador, esse trabalho aqui que está sendo feito O pátio aqui da fábrica, ele tem que estar impecável, o pátio ele tem que estar varrido Se tiver uma pedrinha pequenininha igual essa aqui, tem que tomar cuidado Porque uma pedrinha dessa, às vezes pode travar a roda da paleteira e derrubar todos os blocos O robôzinho empilhador é muito bom, verticalizou, como aqui a gente tem pouco espaço Então o robôzinho ele ajudou bem a ganhar esse espaço Só que tem que ter todo esse cuidado com o piso de concreto Fica ligado, não vacila nessa questão, porque você pode ter muitos problemas aí No começo, quando a gente estava fazendo o teste, já aconteceu durante a operação Derrubar a paleteira, tombar os blocos, fazer a maior anarquia Então a gente tem que estar sempre tomando todos os cuidados e as precauções Música 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 Música